meninas tudo bem com vocês meninas por aqui a gente estamos bem graças a deus por aqui a gente o tempo continua bem fechado muito fechado olha mostrar vocês que já são 11 horas mas olha o tempo tá vendo bem fechado e eu vou fazer o que a gente possa organizar a casa vai falar assim vou gravar para as meninas o que tem as roupas de ontem você sabia que não secou eu gravei vídeo pra vocês mostrei a roupa ontem continua aqui aí como eu não sou nada e sou escrava do lar botei mais ó botei mais assim gente e aí eu vou bater que a gente mais três calças do meu marido com tempo assim mesmo vou bater os três calças tá e vamos que vamos vamos que vamos tô com a minha roupinha de mendigo em casa minha roupinha de mendigo tem uma coisa que passa assim que tem assim no facebook senhor eu não gosto quando chega visita minha casa que eu sei que eu vou ter que trocar minha roupa de vendendo para poder atender a visita a gente tudo é o conforto né eu não abro mão do meu conforto minhas roupinhas e grava pra vocês a cada que a gente eu não vou me maquiar sabe bem que poderia prender mais o cabelo né mas gente eu não vou me maquiar para gravar vídeo porque essa não é minha vida não é né eu marquei quando saio marquei quando eu quero tem dia mesmo que eu nem me maquia para sair assim para ir na igreja nada disso mas gente não é minha vida gente eu não quero passar para vocês uma coisa que eu não sou eu vou aqui passar para maquiagem passar isso aqui para faxinar para cuidar dos meus filhos né então assim quem usa né eu acho legal mas eu não sou assim então continuar nossa vida gente falando com você maria saiu foi na casa da hoje é sábado hoje é sábado gente e maria a gente voltou tá vendo só é só o tempo esfriar ó começou de novo vou passar essa colonsol aqui maria foi na casa da minha cunhada mara gente eu tenho duas cunhadas sendo que a outra ela mora um pouco mais mais afastada aqui e já mara que é esposa do caleb a outra daniele beijo daniele a gente quer mandar beijar pra quem pra minha priminha graziella farias ela mora lá em cabo frio galera de cabo frio um beijo se estiver assistindo desde comentário aqui embaixo que você é de cabo frio eu tenho uma tia tem uma família que mora em cabo frio gente a minha família um pedaço da minha família minha tia meus três primos meu tio e as minhas primas que casou com meus primos eu quero mandar um beijo para toda minha família de cabo frio tia luiz de julberto primo jairo primo messias primo loide e a minha prima grazie que está grávida vai nascer gente pouco tempo bebezinha dela maria antônio beijo para você meu amor e é isso gente e um beijo gente para josélia é josélia eu acho esposa do meu outro primo e para os gemelares mais gostosos do mundo que são minhas priminhas que elo ai andas um beijo para vocês deus abençoe vocês então gente é isso é vamos de rotina como falei então maleata na casa da minha cunhada aqui que mora aqui perto de mim e a casa a cozinha ficou para mim hoje então olha tem a louça lá do almoço de ontem não só que foi da janta porque ela lavou a louça do almoço mostrei até a pia limpinha aí então gente é isso vamos que vamos então vou dar uma organizada aqui na cozinha ó vou dar uma organizada está tudo desorganizado sendo que o bebê está na sala com o pai o pai está em casa então está vigiando o bebê sendo que o bebê já começou chorar porque já está na hora do bebê dormir o soninho do bebê então que eu vou fazer gente vou ir fazendo aqui enquanto o bebê está com o pai quando o bebê começar a chorar o eito lucas eu vou parar vou unir na ele então é essa rotina vai vendo aí graziella ó vai vendo grazi ó como é que é ser mãe é benção mas meu filho só deus então gente estou procurando o tripé vai me colocar vocês ali perto de mim para a gente lá lavando louça rapidinho beijo daqui a pouco meninas filmei para vocês eu lavando louça aqui mas gente não sei o que aconteceu depois que eu fui ver disse que erro de gravação então deixa continuar as 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 os pratos as coisas eu já lavei então gente eu tenho que lavar algumas panelas deixa eu continuar organizando aqui e vou ver se consigo filmar para vocês por aqui ó ó digitação total né seu iago seu eito engatinhando na casa e água para engatinhando tudo e eu nem varri ainda gente mas eu preciso fazer as coisas ele não quer ficar lá e água ele não quer ficar lá na sala com o pai então deixa ele aqui engatinhando mesmo tá gente então vamos que vamos botar vocês aqui no tripé e vou terminar de organizar aqui a cozinha tá meninas até daqui a pouco não m Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tá? Então não lavei Esses garfos aqui eu tenho que lavar Porque tava sendo a mesa que a gente tomou café e deixou aqui Tá, gente? Então a cozinha Primeira parte, ok, organizado Olha a unha, olha o ok, coisa horrível Eu vou fazer minha unha, gente, ajeitar minha unha Hoje ainda, tá? Gente, hoje é feriado 7 de setembro Né? Então é feriado por aqui Mas sábado, feriado, sábado, domingo Não é feriado pra mim Ó, gente, por aqui tentou botar um solzinho Mas isso escondeu de novo, ele tá tímido hoje E... É o que que você tá botando na boca, Heitor Lucas? Tá botando o que na boca? É assim, gente, é assim mesmo É... Ah, gente, quero falar Com vocês uma coisa, vou falar super rápido Pra, como eu falei, gente Tempo, né? É A alma do negócio, né? Eu não gosto muito De ficar vendo vídeo muito, não, que a pessoa Fica andando rodeio, rodeio, rodeio Pra falar uma coisa, eu vou logo falando O que acontece, gente? Vocês devem tá, né? Se perguntando por que que o armário tá aqui Gente, o meu irmão Ele falou que vai comprar um armário pra ele Então ele falou Eu vou comprar um armário pra mim Com a minha cozinha pequena É... Como falei pra vocês Eles são casados de novos Então tem imóveis que eles ainda não têm Tá? Então eles vão comprar um armário novo pra eles E aí, assim, o que acontece? Esse armário lá na cozinha deles Mais o armário que eles comprariam Ficaria... Não ia dar na cozinha Tá, gente? E aí, o que acontece, gente? Eles falaram, né? Que não vai precisar do armário Então o que que eu vou fazer com esse armário? O que que você vai fazer, Mara? Direto ao assunto, gente Vou colocar ali de volta a minha cozinha Mara, mas sua cozinha tá tão bonitinha Do jeito que tá, gente? Tá bonitinha, tá lindinha Tá fofinha Tô apaixonada por minha cozinha Gente, aquela cadeira ali É porque o seu Heitor Pega cada carreira que vem do corredor Ele... Vem do corredor numa tal carreira, gente Que tá batendo o rosto ali, ó Aí eu botei aquela cadeira ali Então, gente O que acontece? É... Tem um pouco de espaço aqui Aqui, como eu falei com vocês Aqui embaixo é compra Aqui embaixo é compra Aqui na gaveta Tô botando meus joguinhos de cozinha Minhas coisinhas de cozinha, né? Paninho de prato, essas coisas Aqui desse lado Como eu falei com vocês, ó É vidro Essas coisas Copo, essas coisas assim E aqui eu boto essas coisas Mamadeira de Heitor Essas coisas assim Então, gente O que acontece? Acabou o espaço do meu armário aí, né? Com o intuito do meu armário Eu fui comprar ele Para guardar minhas compras Pois as minhas compras Estavam, pra quem tá novo no canal Minhas compras, meninas Estavam num armário bem precário Tá? Tá aí o vídeo aí Tem vídeo antigo desse armário Ele estava Até, sabe? Buraco Tipo assim As portas todas Sabe? Tava bem precário Então, no intuito desse armário Não foi nada de bonitezinha Ah, ele é fofinho Nada disso Foi guardar minhas compras, tá? Então, graças a Deus Minhas compras Tô conseguindo um lugar Pra guardar minhas compras Aqui Eu vou tirar as panelas Que fica aqui embaixo Aqui embaixo, tá vendo? Aqui tem, ó Minhas panelas ficam aqui dentro Eu vou tirar ela daqui E vou colocar ela ali Tá? Vou dar uma limpeza Nesse panela Tem muitas panelas Agora mesmo nesse vídeo De eu lavando louça Vocês viram Algumas panelinhas pretinhas Eu lavando elas Bem precariazinha Bem manchadinha Eu vou dar uma limpeza, gente Vou tirar Em nome de Jesus Até o final do ano Vou pegar essas panelas Vou jogar fora Sabe? Eu não quero mais essas panelas Vou ficar só com as panelas rosas Que a Milana Pobel Beijo, amiga Me deu Tem canal, gente Visita ela lá Vou ficar só com esse Com essas panelas rosas E até o Thiago falou Amor, vamos comprar outras panelas Vamos jogar essas panelas fora Então a gente vai tirar essas panelas Aí sim Eu vou colocar ali dentro As minhas panelas Ali embaixo do cantinho do café Mas, gente Não é só isso Tem outras coisinhas minhas Ó, eu quero comprar mais potinhos Heitor Pare um pouquinho, gente Deixa eu ver Heitor Recapitulando Fui lá ver Heitor Ai, gente É isso Eu quero comprar mais potinhos Vocês sabem que eu sou louca Por potinhos Por fofurinhas Essas coisinhas Eu vou continuar comprando Porque eu gosto, gente Ai, é brega Ai, não importa, gente Eu gosto Ai, de quem chama A casa de cacar Eu gosto, gente Eu gosto Me deixa Então eu vou comprar mais potinhos Ai, que fofinho Que coisinha fofa Que coisinha fofa Essas coisinhas Essas latinhas Ó, gente Pelo amor de Deus Então, gente Eu vou comprar mais E não tenho mais espaço Para colocar as minhas As minhas bugigangas Então, meninas Voltando Falei que não gosto de enrolar Enrolei Vou colocar ele aqui O armário A gente já mediu Eu e o Thiago Ficou legal Não pegou o nicho todo Tá? Ele veio até aqui E eu vou botar por cima do nicho Aí ele veio até aqui Ele é um L Como vocês viram lá Ele é assim, ó Ó Aí ele vai ficar um L Por cima do nicho Tá? Eu acho que até segunda-feira Eu mostro para vocês Como vai ficar Ele, por enquanto, vai ficar vazio Porque as minhas fofurinhas Eu espalhei por aqui Mas depois Eu vou comprar mais coisinha Mais fofurinha Mais gracinhas Para colocar nele Tá, gente? Então, é isso, gente O armário velhinho Vai voltar para o lugar Né? O meu armário antigo Vai voltar para a cozinha Tá, gente? Então, vamos lá É Cozinha organizada Agora eu quero terminar Aquelas roupas lá fora Vou terminar as roupas Vou dar um ajeitado na varanda E volto para falar com vocês E tem alguém ali? Com uma vossa Eitolucas 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 Olha para as meninas Fala a bondinha Fala a pontinha Gente, vocês veem O meu vídeo antigo aí, né, gente? Eu grávida, gente Ai, meu Deus Como é que Deus é Olha aqui já, gente Olha Em pézinho, gente Ele fica no andador Só para me controlar ele Mas ele já está ficando em pé sozinho Já está dando passinha e cai Isso aqui é só para me controlar ele, gente Porque quando eu estava ali no vídeo Que eu estava lavando as louças ali Menina, um segundo Que eu vim pegar a vassoura para varrer E eu já estava embaixo da pia Futucando naquela panela Que eu falei com vocês Que eu deixei com água Então, gente, é assim Ontem ele tombou Foi o quê, gente? Foi um balde de... Com pano de prato Que eu deixei de molho Tombou tudo em cima dele, gente Ainda bem que Tinha deixado só com sabão de coco Líquido, né? Sabão líquido de coco Senão se pivesse cloro Já era Tá, meninas? Então vamos que vamos Vamos que vamos, galera Hoje está parecendo sexta-feira Mas é sábado, gente É porque, gente Eu ajeito a casa Minha faxina, assim Minha ajeitada mesmo Na casa Eu pego mais Para limpar mais É no sábado mesmo Ah, beijo Gente, vocês têm essa mania? Eu parei que o serviço Um pouquinho Já fui lá na... Na sala Lá, já dei comida Iago Iago está lá assistindo desenho Parei para tomar um cafezinho Gente Esse aqui, gente É bolo caçarola Que a irmã levou Para a igreja ontem Gente, mas agora Eu vou falar com vocês Pensa num bolo maravilhoso Ela estava já uns dois Um mês já Dizendo Vou levar bolo para vocês Vou levar bolo para a pastora Vou levar bolo para a pastora Que é a minha sogra Quando foi ontem A gente pegou ela, gente Ela comprou dois bolos Ela comprou um para a pastora Ela comprou um para a gente Gente, mas pensa Num bolo top Muito bom Muito bom Bolo caçarola Isso aqui é o que? Meu Deus Ai, o cisco Alguma coisa E, gente Preciso comprar uma boleira Para mim Aí, gente O que acontece? Muito gostoso Muito gostoso Aí eu vou dar mais uma paradinha Já comi uns dois pedaços No café Agora são já uma hora da tarde Dei uma paradinha aqui no serviço Ó, a comida dela está ali Ó, já Quase pronta Só falta Eu estou fazendo um couve-flor ali Para me dar Fazer uma salada para o Thiago E... Para a gente Para mim, para o Thiago A Mariana está em casa Mas estou tomando cafezinho Aí eu almoço Porque olha, gente Quatro horas da tarde Ah, eu vou ajeitar essa unha ainda, gente Ah, beijinho Até daqui a pouco, galerinha Gente, eu estou dormindo um pouquinho Aí eu estou aproveitando, ó Botei mais roupa lá na corda Tá vendo? As calças E aqui, gente Estou dando uma ajeitada Tá vendo? Já diminuí um pouco a bagunça Que estava aqui Aqui tinha roupa Eu já dobrei Aqui é um saco de lixo Eu quero me descer lá para baixo E ali é algumas roupas Que eu estou batendo Tá? E... Aqui é lençol de Itô Enfim, gente Estou tentando organizar aqui Enquanto Itô não acorda Tá bom? Lá para dentro, gente O que eu estou fazendo? Estou fazendo um almoço Eu não sou de muito De fazer almoço à noite É... Dia de sábado Eu não sou muito de fazer almoço Só, gente Que eu não era, né? Porque agora eu tenho as crianças E eles sentem fome Aí agora... Iago já veio aqui Mãe, qual é a hora do almoço? Daqui a pouco, Iago Aqui eu estou fazendo arroz E aqui feijão Por que o feijão está assim? Porque está congelado, gente Aí para não gastar luz, gente No micro-ondas, né? A gente descongela aqui mesmo Tá bom? O arroz está quase seco E isso O bebezinho está dormindo Eu acho, né? Tá? É isso, gente Agora eu vou ficar aqui Vendo minhas roupinhas balançando Olha Olha que benção Tá? Ah, e o marido está lá para dentro Vou explorar ele um pouco Está lá para dentro Arrumando o quarto dos meninos O quarto dos meninos Hoje ficou por conta dele Aí, gente Eu vou ficar aqui Vou botar o tripé ali Vou botar o tripé aqui Eu fico sentada aqui Mexendo na minha revista E assistindo no tripé O vídeo de vocês, gente Algumas de vocês que são inscritas, né? Beijo Fica na paz do senhor Até daqui a pouco Estamos aqui, meninas Agora já é... Dá quatro horas já A gente está aqui assistindo Esses documentários, né? De animais Iago gosta muito Estamos aqui assistindo Olha essa bagunça, gente Lembra da sala Que eu arrumei ontem Aí, ó Caixa do brinquedo deles Que fica o brinquedo Que na sala está aqui Ai, gente Deixei de brincar E aí, eu estou aqui Vocês não sabem por quê Estou sentada aqui Com um olho na TV E o outro E o outro já foi Para o quarto de água Já foi para o quarto de maré Olha nesse momento Olha só, gente Ai, gente Tá vendo? Meu coração fica assim Tá vendo? Ele acabou de entrar aqui Vocês viram, gente? É assim Tudo que ele Ó Que ele coloca a mão Ele quer ficar em pé Ó Olha, gente Ai, meu Deus Não, e o coração da mãe Fica assim, ó Olha Coração da mãe Dispara Vocês viram o grito Que eu dei? Tá doido A quarta de maré A gente ficou assim De bagunça mesmo Porque ela não fica Aqui mais Aqui no guarda-roupa dela E aí, tô que gosto Porque fica uma porção De coisa por aí Aqui, ó As roupas que ela dobrou Deixou que eu não vou A Janeka vai doar Ei Ai, gente Agora chegou aquela fase Que o coração da gente Eu, então, gente Meu coração dispara Dispara, dispara, dispara Vive disparado No meu coração Porque, gente Eu só vejo ele assim Caindo, batendo a cabeça Aí o Thiago vai falar assim Mô, mãe de três Já, gente Três Mas cada um é um Gente É uma preocupação E ele não para Ele estava na sala Assistindo com a gente Para, Iago Estava assistindo com a gente Brincando Aí na hora que eu comecei A filmar pra vocês Eu só vi o pezinho dele entrando Só vi um segundo Ele chegou aqui no ventilador E ficou em pé no ventilador Eu não vou deixar você aqui Larga ele, Iago Ele não gosta, Iago Vai, vai cair de cabeça Olha, Iago Vai ficar segurando ele Pra ele não cair de cabeça Ei Ei Larga ele, Iago Beijo, menino Até daqui a pouco Ele é muito